Na zona rural de Nova Belém, um homem de 59 anos, ele foi preso, suspeito de ter matado em 1962. Segundo a polícia militar, na casa do suspeito, várias munições, uma espinada calibre 22, foram apreendidos. Alessandra Garcia chega pra contar desse caso que foi em Nova Belém. Boa tarde pra você, Alessandra. Ei, Nico, boa tarde pra você e a todos que nos acompanham neste momento. Ô Nico, esse caso aconteceu no córrego Santo Antônio, que fica numa área rural da cidade de Nova Belém. Um caso assim, bem complexo, viu Nico? E esse caso, é claro, está sendo investigado pela polícia. Como que isso tudo aconteceu? A mulher, o homem, que tem 62 anos, né, a vítima, ele foi encontrado morto pela polícia, caído ali na varanda, né, e ele já estava coberto por um lençol quando a polícia e os militares chegaram até esse local. Só que a mulher dele contou pra polícia, inicialmente, que ela estava no quarto com o neto quando ouviu uma pessoa chamando pelo marido dela e, na sequência, um barulho de tiro. De acordo ali com as investigações, as apurações que foram acontecendo, a mulher, então, mudou a versão. Disse que um homem de 59 anos, conhecido da família, esse homem teria ido até a varanda e, lá, então, cometido o crime, disparado contra o marido dela. Entretanto, esse homem suspeito, ele teria um caso extraconjugal com a esposa dessa vítima e, na semana anterior ao crime, os dois teriam tido um desentendimento. E quem confirmou essa informação para a polícia foi a mulher. Os militares, então, foram imediatamente à casa desse homem suspeito e, lá, encontraram uma espingarda e mais de 50 munições, além de dinheiro e também celular. Esse homem foi preso e as investigações, como eu disse, seguem. Nico, volto com você. Obrigado, Alessandro, por sua informação.